Nada. Tem que subir. Começando mais o gamista. Dando sequencia aqui do Resident Evil 7. Depois de muito andar, eu andei mesmo lá dentro. Descobri que eu tinha que vir aqui fora da casa antiga. E olha só, eu já achei um bico. O bico que falta da gente poder usar o queimador. Por isso que a gente não podia usar o queimador. Daí eu tinha que pegar e matar esses demônios voadores. Esses monstros biológicos voadores. Vamos recuperar aqui a vida. E... Ó. Fazer aquela combinação. Não com isso, né? É bem parecido. Agora sim, ó. Essa coisa parece meio improvisada, mas funciona perfeitamente. E queima os mosquitos de forma muito boa. Vamos ver se a gente acha mais algum item usando o suplemento. E aí... Quantos existem morros? 6,5,6,6,6,6,6,7,6,7,6,6,6,7,6,6,6,8. O bom mesmo é o fogo, o fogo que acaba com eles de boa. Mais uma vidinha. Zinha e a gazinha pra pegar aquela vidinha aí e com alguns insetos. Queimam aí um pouquinho. Olha lá, abriu essa passagem aqui com o fogo. Mas você... Toma. Ethan? Ethan! Não há mais maldita, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer, mas... Mas eu só... Eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. Pai, tudo bem? Você acha se eu... Passe a mamãe por um pouco? Não se você está ali. Faça algo! Ethan, ajuda! Filha da mãe, cara. E agora não dá pra passar aqui? Nossa, eu já arrebentava tudo. Usava esse troço aqui, ó. Mas... A gente tem que tentar descobrir então como chega do outro lado. Fácil. Fácil. Extremamente fácil. Que diferença, né? Vou lançar chamas. Torna-se fácil acabar com esse ninho de insetos. Então vocês já sabem. Quando for jogar, não adianta. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Olha isso. Que horror! Queime! Queima as arenas, não queima a casa. Tem uma mensagem ali. Que a gente já viu anteriormente aqui no interior dos espíritos todos. Que horror! Foitadinho! Não! Essas areia aqui também, né? E essa caixinha Plantinha e lavas Deixa eu ver se dá pra queimar Essas Essas larvas aqui Não, tinha que dar, né Tem que dar pra queimar elas também Bichos nojentos Sai Toma Queima Não quero ver teu negócio Teu negócio eu não quero ver É, tem que ir pra lá mesmo Sim, agora eu tenho a peça de madeira Eu tenho a peça de madeira pra ali, na galeria, usar Então tem que passar aqui por ela Não tem mistério Vou meter uns tiros pra ver Nossa Cara, tem que ser um fogo mesmo Vou morrer, não Parece o Star Wars, episódio 1, né Tinha um carinha Um vendedor Na Intatuini Que aparecia Aquele mosquito ali, cara Sério, depois pesquisem aí Na internet Me digam se eu tô louco ou não Olha aqui Que beleza Mais um Combustível do lançar chamas Que foi onde eu disse, ó E daí tem que fazer aranha Num vídeo da minha foi relativamente fácil É isso, né Olha só, cara Fiz em 3 segundos Então Tá assistindo Dá o like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Porque merece, né Olha, tem umas Umas lacraia Caraca, tá cheio delas Jesus, f*** Uou E o Aqui, ó Aqui que eu tenho que usar Aquela manivela Que eu tinha visto No vídeo da Mia No vídeo da Mia A manivela tava Tava por aqui mesmo, né E essa porta É do corvo Do corvo E aqui mais um fluido químico É do corvo Tá cheio delas Tava por aqui E aí 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 Manivela pegue, por ali que a minha foi puxada, olha Olha o bonequinho Olha o bonequinho, olha o bonequinho Olha o bonequinho Toma Olha, bugou Ela bugou, cara Não quero saber, bugou e vai tomar tiro de 12 na cara Olha isso, muito bizarro Ui, vem, vem com a cara toda arregaçada Que risadinha maldita Deixa eu passar aqui agora que eu tenho a manivela Sai Vamos ver como é que a gente vai chegar lá Vamos ver se dá pra matar eles aqui pela frestinha Vamos ver se dá pra matar eles Vamos ver se dá pra matar eles Tem um pequenininho ali, cara Ah, ela só não deixa Que porcaria, vou ter que achar um combustível aqui Olha os ninhos voltaram tudo Aí é pra me sacanear Vou tentar tirar aqui a distância mesmo Eu vou ficar bem dizer sem bala nenhuma, né? Sem nenhuma munição de pistola Bom, mas é o jeito, né? Vamos lá Hum, mais uma patente Agora vem o queimador que eu precisava E a chave do corvo Ou da caveira do corvo, né? Desmoedinha Ok Então vamos Vamos voltar lá pra dentro Pra usar a chave do corvo Correndo pros bichinhos não me pegarem Caramba Que eu tenho que chegar com um fogo Vai que tá cheio de inseto lá É, parece umas mãos ali na frente E essas lacraia Cara, fenebroso Aqui, ó Eu te disse que ia chegar aqui Que desgostante, ó Tá quebrado o chão Tá quebrado o chão Nossa Que que ela me chamou Cara, ainda bem que eu guardei o foguinho Senão a gente estaria muito ralado Aqui Nossa, ela não deixa subir Te meter o chão Ah, eu vou morrer Morreu, monstro Caramba Os jogadores Ai France Somos Quando a gente está aqui Consolida Ou E Ah Hum Hum Ai Hum 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 Então tá, telefone E um altar Cadê o altar? Isso aqui é o altar Ó Cheguei no alvo Nossa É um feto, que coisa horrível Coisa tenebrosa, macabra Os seguintes itens poderão sintetizar no soro 1, série D Nervo craniano 2, nervo Periférico Ah, é o que eu preciso pra sintetizar o soro Nos curar E fugir dessa loucura Vamos ver o telefone Deve ser A Zoe Verso Mas eu acho que você encontrou um serum? Eu só tenho feito com a mãe e a f*** Eu gostaria que você me acertou Desculpa de isso O que sobre o serum? Não encontrei nenhum Mas eu sabia que nós precisamos fazer um Um seriado e um arm Não, isso não pode ser certo. A cabeça? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre a arma, mas... Você procurou toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo chão aqui. Ok, veja. Conheça-me no trânsito se encontrar. Então a gente tem que procurar essa cabeça e esse braço. Temos aqui um bonequinho de voodoo. Igual fazia na praia, no verão. Desveram e penduravam nos pinheiros. A risada não tinha o que fazer. Fazia conjunto os voodoozinhos. Meus ouvidos eu não consegui dormir desde criança. Apareceu. Como o Zui diz, tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe juntos. Estou ouvindo coisas, ouvindo coisas. Não paro de sentir náuseas. Fui ao médico da cidade e tirou um raio-x. A criança me deu um presente. Coloquei o presente na sala secreta, nos fundos do segundo andar. Ninguém vai achar aquele braço. Estão de confiança da criança. Aquele braço vai trazer felicidade. Nossa! O presente que a criança trouxe foi o braço. E é o braço que eu preciso. Então tá numa sala secreta nos fundos. Cara, o voodoo é indestrutivo. Até melhor não destruir o VAR que era um voodoo pra mim, né? Tá, aqui estou voltando. Estou roteando. Vamos lá. Tá, estou vendo um bonequinho daqueles. que não abre. Aqui não abre. E aqui aparece a lamparina. Só que tem umas borboletas bonitinhas. Lamparina aquela que a louca estava segurando, né? Senhora Baker. Então, muito provavelmente, eu tenho que pegar a lanterna dela e colocar aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá buscar a lanterna dela. Porta pra mim. Ah, que safada! Ela recuperou ali só com a mãozinha. Só expor a mãozinha. Mãozinha, modo de dizer. Mãozinha, modo de dizer. Um braço monstruoso. Então, pessoal. O vídeo está ficando um pouquinho mais longo. Mas vamos enfrentar logo a louca aí. Tudo nesse vídeo. Isso aqui foi uma toca. Uma caverna. Que surgiu naquele buraco onde a gente tinha caído e onde estava a lanterninha. Onde estava a lanterninha dela que a gente precisa para abrir a porta. Eu só segui. Isso aí. Isso aí. Isso aí, onde que é isso aqui? Ah, é ali atrás. Ali atrás do trailer. Então, vou no trailer. Olha. Conhecendo o identivo. O que que a gente vai ter? Esse trailer aqui é save point, né? Então, a gente vai ter chefão. Provavelmente é ela. Então, o que que eu vou fazer? Me armar até os dentes. Pegar o máximo de vida que puder. e ir para a batalha. E ir para a batalha. Uma estufa. Uma estufa. Uma casa estufa. Que não é a mesma... Não é a mesma casa que a gente estava. É outra. Trancada, então, tem ali a outra escadinha por ali. Tesouro. Do lado do vaso sanitário, né? Bem adequado. Hum. Várias caixinhas. Ó. A chance de ter um chefão ali embaixo. 99,9%. Já ouço os sons. É uma casinha mesmo aqui. Sujo. Caixinha. Caixinha de residente 4. Hum. Não passo. Olha isso. Vamos usar que daí eu já acho os itens tudo aqui. Não preciso ficar procurando, né? Ó. Do outro lado. Ué, não tem nada ali. Tem, ó. Tem e o psicoestimulante não mostra. Cara, tem uma bala de 12 ali. Então eu não me jogo. Tentar aqui manter uma distância segura, ó. Ó. Dá. Só não pode chegar muito perto. Ai, cheguei. Hum. 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 Mas vamos lá. Mesma coisa. Vamos lá. Hum. 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 Caramba, nada, tem que subir, oh, 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 cortar teus braços. Péssima hora pra não estar com a doze equipada, né? Então vamos nós de novo. Ah, já vi queimadora, né, Pedro? Tá sólido, mas isso a gente, a gente, porra, gente. Nossa, meu. Tô pegando bastante queimadora. Nossa, ela tá se esticando toda. E aquela barriga, o que era aquela barriga? Toma, cara, eu tava dando nessa barriga aí. Nossa, o que que é isso, cara? Coisa absurda, olha isso. Gente, então é o seguinte, eu não tinha pego o queimador, então não deu outra, né? Acabei morrendo ali. E agora com o queimador, vamos lá, vamos ver se a gente vai melhor, eu creio que sim. E ela tá soltando inseto, tá saindo inseto de dentro dela, é uma coisa horrível, cara. O cara que criou isso deveria ser muito maníaco na cabeça. Problemas freudianos total, né, problemas com a mãe total, aí eu... O cara que criou isso... Não, 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 não vou morrer, não. Aliás, momento filosófico do vídeo, lembrando, somos o único canal de filosofia e games no mundo, né? Por isso merece a inscrição e o like. Freud, Zygmunt Freud... Associava vários dos problemas na vida adulta a traumas da infância, a maioria relacionada com problemas com o pai e a mãe. Vou te pegar! Olha ali, se eu no chão. Também foi o Freud que desmistificou muito a sexualidade. Mostrando que sexualidade não é só sexo, é muito mais sexo que faz parte de toda a nossa vida. Inclusive, nossos mesmos. Os ossos monstros! Não! Vamos lá, vamos usar uma plantinha. Bem melhor. Vamos lá! Ela tá longe, pega a cita, hein? Ah, eu nem me deixei! O que você acha que ela está fazendo? 1,2,3! 1,2,3! 1,2,3! Vamos lá. Entendi Ela não usa as portas tradicionais Ela usa aquelas passagens Que eram pequenas pra mim É o que ela usa Altos barulhos nojentos Não sei se vocês conseguem ouvir aí no vídeo Vale a pena assistir assim Eu tô aqui, fone de ouvido Tá lindo Tem que dar certo Game Agora dois Pessoal, olha só que loucura Bem na hora deu a quedinha Aquela dos 10 minutos da Xbox Mas ela Ela morreu Virando pedra Ela virou pedra E depois quebrou em cacos E largou a lanterna pra mim Então agora Eu tenho que levar a lanterna lá naquela portinha Então Vou pegar tudo que tem de itens por aqui Corta pra mim Bom, cheguei aqui E agora sim Vamos botar a lanterninha Pra ver o que acontece Porém O que tem depois da porta Só no próximo vídeo Então se inscreve no canal Obrigado, valeu E até a próxima E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau